Rock on Rage Beat Cê vai ficar bolado, Vênus Preto em ascensão Fiz meu corre, investimento e fazer hit é uma opção Cê vai ficar bolado, Vênus Preto É ele, caralho! É da besta, é da besta Poupou! Poupou! Aê, irmão, troque comigo Rimas, porradas, ó Não fique de piadinha, pois eu sei que Eu tenho minha forma de pensar, é tudo um ponto de vista Então vê se respeita a minha Brá, 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 não fica de piadinha Eu nem comecei a rimar e o guri já tá perdendo a linha Cê sabe, aqui, desespero Olha só, magalute e amarelo E você sem um verso à venda Não tô entendendo, por isso meu verso entenda Na verdade, meu mano, você pra mim é um bundão Não é magali, eu sou cascão, pois eu trouxe rap sujão Cê falou que era sem venda, tá entendendo? Tua rima é uma merda, é sem venda Porque no sistema você é cabra cega, tá entendendo? Eu te mato, aqui cê é meu amigo Falou venda, porque você é tanto vendado e vendido Não, eu sou vendável, eu sou um vendaval Ao contrário de você, que é só um Neandertal É como se fosse Turma da Mônica E é infalível, você achando que é foda Mas é só um ser humano desprezível Eu sou um Neandertal Sou Neandertal, inventei o fogo e taquei na estudante Tá entendendo, meu parceiro? Minha rima é diabólica Você é um vendaval, eu sou uma turbineólica Pode crer, então gire Pra produzir energia Pois eu com o beat demonstro desse anestesia Se não entendeu, eu mostro a energia Eu te mato e te opero E hoje é sem anestesia Sem anestesia? Te digo aqui, amigo Você que toma a pante e o seu rosto é que fica adormecido Tá entendendo? Porque é melhor tomar um de pirona Achou que tinha ganhado? Era só tua mente em coma Muito barulho Ei, senhor baseada Com ordem de rimas Quem achou que o guri foi superior? Faz muito barulho E quem achou que o sabor foi superior? Faz barulho Batalha dos estudantes Essa é nossa gangue o que vocês querem ver Studien Essa é nossa gangue O que vocês querem ver Studien Wow 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 É ele, caralho Ofres caralho Bo ticket Bo 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 Tomar um pouquinho na veia Então me dê tiririca Se tira a pica te falo meu otário Você fala que é o tiririca Pior que não tá não fica você provou que é o contrário Que eu não sou comediante Eu sou acima da média matando os comédia Mostrando que eu sou ignorante É ignorante sem desespero Ao ver que tu fazer rima é melhor Você quer se achar criticando meu erro Tá entendendo? Poxa Olha que fita cê vai se esconder Cê veio aqui mas não teve conteúdo E se fugir de merda também sei fazer E fiado eu também sei mas nem por isso eu faço O meu peito nunca foi de aço Mostra o meu mano que eu faço faço Cê não entendeu que num beat eu me rarefaco Por isso que eu sou raro Você não entendeu porque você é arrogante Essa é a dita do tal comediante Focou no tom mas é do tom errado é o tom cavalcante Olha que fita você é freguês Sou cavalcante você quer o tom cavalcante Não vai perder pé de pano conte até 3 Tá entendendo? O que eu falei de baralho você quer ir na sessão Olhei no teu cabelo lembrei daquela pergunta Qual era a foda do cavalo branco na polêmica Era roxo igual teu dente Você não entende pois dança que nem vim pro olho Ou melhor não era roxo igualzinho teu dente Você batalhou comigo roxo vai ficar o teu olho PRA NÃO Que cê não entendeu que você é um boçal É pica pau é primeira vez nessa indústria vital Que eu vejo o sabuó rimar tão mal Mas essa é um boçal Você falou de pica pau Quer vir com a clichê tem de roxo Eu já ouvi O que que eu falei de Barreto Pra gente ficar igual Tá entendendo? Pô você quer vir nessa clichêzinha parceiro Você sabe que tua rima tá Foi tá dizendo que rima usando clichê que usa aí Tô na batalha Essa gente feita cada coisa Eu que não te entendo Apanhar agora e não depois Batalha comigo atacando o Barreto Tá apanhando de um Tá pedindo pra apanhar de dois Você pra mim é um bundão E se é pra falar de outro MC da Baixada Você nem é o melhor Eu prefiro o... Tubarão Tubarão Parabéns MCs Aperifitos 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 Quem começou o round O segundo round Foi sabuó Muito barulho para asimas do sabuó Diferentemente Mas isso aqui tá com ます Magigurir